Bem-vindos, Nerdios T2, os fãs de jogos. Acabou de sair aqui um teaser de gameplay do Sova, um outro agente em Valorant. Vamos dar uma olhada nas habilidades que ele mostra aqui. They run. Dronezinho, detecção! Marca o inimigo, vê um amigo, pá! Sniperzinho, você já tinha visão. Flecha Sônica, parecido com a do Hanzo. Clutch! Não mais, Cloposa! Pô, bacana. Porém, vamos falar de algumas coisas aqui. Primeiro. É, o Riot, né? Facilita o meu trabalho, porque eles só mostraram duas habilidades do Sova neste videozinho. A gente queria ver mais, né? Apesar da música ser contagiante, ser dançante, ser gostosinha, só mostraram o drone do Sova e a Flecha Sônica, que a gente já tinha visto em outros trailers. Então, não tem muita coisa aqui. Nós já sabemos todas as habilidades e o kit deles, se vocês tiverem alguma dúvida, tem aqui no vídeo, aqui em cima, em algum lugar, aqui vai aparecer, que o editor vai colocar, porque a gente já fez essa análise de todas as habilidades de todos os agentes de Valorant. Mas, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que o Sniper do Sova, que parece muito a AWP do CS, ela varou uma parede ali, uma caixa ali, que parecia que não dava pra varar. Geralmente, é aquele lugar mais grosso, mas, né? O que é bem curioso, vamos prestar atenção de novo. Dá pra perceber que a AWP mata com um tiro no corpo, né? Que foi o... Ela deu aqui um tiro bem no peito, ó, pau. Ou então nos membros inferiores e aqui. É uma caixa bem grossa e ele varou a pessoa e não queria nem saber. Bom. Cara, essa música é muito gostosa, mas, infelizmente, não dividiram muita informação com a gente. De qualquer forma, estou trazendo pra vocês um pouquinho mais. A Riot está dando pra gente, em conta gotas, né? As emoções do que vem aí pela frente em Valorant. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Então, se inscreva, deixe o seu like e um grande beijo do Ogro e até a próxima.